E aí, bro! Um, dois, três! É como a outra vez! Um, dois, três! É como a outra vez! Um, dois, três! A lua! Um, dois, três! Um, três! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3